Ele é santo, é soberano, o desejado das nações. É adorado, é exaltado, digno de glória e louvor, Jesus, Jesus, Jesus. Quando o Senhor se trouxe, os anjos adoram aquele que é. Digno de glória, digno de honra, é Jesus, meu Rei. Ele é santo, é soberano, o desejado das nações. É adorado, é exaltado, digno de glória e louvor, Jesus, Jesus, Jesus. Amém.